E aí, você já pensou em ajudar o seu youtuber favorito? Posso até não ser o seu, mas acredito que se você está aqui é porque está interessado em saber mais sobre a assinatura, certo? Bom, essa é a forma mais fácil de você ajudar nosso canal a crescer e melhorarmos nosso conteúdo juntos. De forma geral, você poderá optar por escolher entre diferentes níveis de doação para o canal, cada um com seus próprios benefícios. Seu nome poderá aparecer nos vídeos, poderá ganhar títulos no Discord, acessar coisas exclusivas para membros, como vídeos, shorts, salas do Discord e transmissões ao vivo, assim como figurinhas e selos para se destacar e até mesmo receber prioridade em certas atividades. Em níveis mais altos, poderemos até mesmo jogar juntos para futuros vídeos do canal ou até mesmo influenciar nos próximos temas. Se você achou pouco, tem até mesmo como rolar aqui uma mentoria exclusiva e individual diretamente para os seus projetos de jogos. Literalmente vamos conversar cara a cara pelo Meet ou Discord. Se você se interessou e ainda quer ver conteúdos com maior frequência ou com melhor qualidade por aqui, ou simplesmente você gosta de mim, essa é a sua chance de ajudar e fazer parte dessa comunidade maravilhosa, ao mesmo tempo que se destaca a partir de 1,99. O quê? Tá esperando o quê para receber isso tudo? De qualquer forma, nos vemos em breve e agradeço demais por nos ajudar, seja com doação, like ou sua presença. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima!